Música No ar o programa Unisul Profissões, um espaço para divulgar os cursos de graduação da Unisul e auxiliar você a escolher a profissão certa. A cada semana vamos falar sobre um curso com o coordenador, um profissional e um aluno. Nesta edição vamos conhecer o curso de Arquitetura e Urbanismo. Os nossos convidados desta semana são o coordenador Rodrigo Altoff Medeiros, o ex-aluno e arquiteto Vinícius Cardoso e o aluno do décimo semestre Tueilum de Oliveira. Iniciamos o programa com o coordenador de Arquitetura Rodrigo Altoff. Olá Rodrigo, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando a nossa Unisul e o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Primeiramente gostaria que você contasse para a gente o que faz um arquiteto. Bom, o arquiteto, vou citar quatro áreas de atuação básica. Arquitetura do interior, arquitetura de edifícios, projetos de paisagismo e projetos de urbanismo. O projeto de paisagismo abre um leque que pode ser o paisagismo residencial ou um paisagismo maior, no que diz respeito à criação de praças e parques. A parte de urbanismo também abre um leque muito grande, no que diz respeito a projetos de loteamentos, desmembramentos, até a parte de legislação ambiental, legislação e criação do plano diretor das cidades. Essa ascensão no mercado, nós temos muitas construtoras aí, o mercado está bem aquecido. Isso tem facilitado os alunos a procurarem pelo curso de Arquitetura da Unisul? Sem dúvida. Esse semestre, ou melhor ainda, agora em julho, meio de ano, quando o ingresso, pelo sistema educacional do país, o ingresso é menor, já que os períodos letivos são anuais, então o ingresso é muito mais forte no final do ano. Mas em julho agora, nós tivemos o ingresso de em torno de 35 alunos, que vai exatamente de encontro àquela nossa expectativa, de que diz respeito ao crescimento da profissão, ampliação da base de atuação do arquiteto urbanista. Quando as pessoas, inclusive as pessoas em casa, ouvem falar no arquiteto, o pessoal logo imagina que o arquiteto trabalha apenas na construção. Sempre pensa, ah, eu trabalho em obras. Você citou em alguns casos aí, decoração de interiores e tudo mais, mas os locais de trabalho, quais são os principais locais de trabalho? Gostaria que você contasse para a gente. Uma das grandes vantagens da arquitetura, e foi uma das razões que me levou há 30 anos atrás optar por essa profissão, é que você pode ser profissional liberal. Ou seja, você escolhe o local, a cidade em que quer atuar. Como nós fazemos parte de um país novo, em qualquer área, em qualquer cidade, em qualquer região do país que se vá, nós temos possibilidade de atuar construindo e projetando. Então, vamos lá. Como profissional liberal, você abre o seu escritório e atua, principalmente nessa área de projeto, e aí acompanhamento e execução de obras, se a obra é não só residência, só para abrir um leque, para o telespectador poder entender, residência, edifício, hospitais, postos de saúde, cemitério, ou seja, toda a gama de atividades que o ser humano desenvolve, o arquiteto está habilitado a projetar e executar esses edifícios. Quais são os pontos positivos e os desafios da profissão? Gostaria que você falasse para a gente. Bom, os pontos positivos, eu citaria como o principal, nesse mundo globalizado de hoje, nesse mundo pluralista, é exatamente esse foco do curso. Ou seja, é um curso que abre a visão para uma gama de atividades que outros cursos, às vezes, muito específicos não permitem. Então, é incentivado no arquiteto, por exemplo, a criatividade. Desde a área de, por exemplo, da marketing, comunicação visual, a parte de planejamento ambiental, e, repito, o foco é na criatividade em qualquer área de atuação das atividades humanas. O que a Unisul oferece em termos de estrutura, de diferencial das outras universidades? Nós estamos, o curso está em construção, vai fazer 15 anos agora que ele já existe. Estamos no terceiro, na terceira grade curricular. Estamos com um laboratório, uma maquetaria, um laboratório onde se, através de maquetes físicas, se reproduz aquilo que se está projetando para se estudar, por exemplo, insolação, sombreamento, o vento, nas maquetes. Então, a maquetaria, um laboratório de conforto ambiental e eficiência energética que nós devemos inaugurar, reinaugurar, gerando energia com célula fotovoltaica, devemos estar inaugurando agora, início do mês de setembro, o laboratório de computação gráfica, com toda uma série de softwares que permite o exercício projetual, usando as ferramentas computacionais que permite o quê? Acelerar processos de projeto. E também o laboratório de solos e materiais, que permite ao arquiteto um conhecimento também dessa parte de engenharia que nos permite decidir qual o melhor tipo de material para usar em uma construção, é um tipo de tijolo, o tipo de telha, como é que se faz o traço, a areia, o cimento, as proporções. Então, eu digo que esses quatro itens, além dos ateliês de projeto, onde em prancheta, apesar do computador, o aluno aprende a projetar usando o lápis e a borracha. A estrutura dos laboratórios, a questão dos professores, tudo isso é suficiente para essa demanda de alunos que vocês têm? É, nós temos hoje um grupo de doutores, mestres, especialistas e também professores apenas com graduação. Mas eu diria que o foco está exatamente, o foco onde a gente tenta cada vez atrair mais professores, é professores com doutorado e mestrado. E, sem dúvida, nós estamos com um grupo de professores muito bons, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, acho que não depende só do professor, né, Magda? Depende muito do aluno, né? A gente tem ficado muito satisfeitos, né? Principalmente pelo nível de detalhamento, pela qualidade dos projetos que nós conseguimos atingir em projeto de conclusão de curso. Ou seja, lá na última fase, é uma responsabilidade muito grande nossa, né? Entregar ao mercado profissionais. Então, nós somos muito exigentes, tá? No sentido de que o aluno dê o feedback daquilo que nós estamos ensinando, né? Então, os TCCs têm sido, assim, têm nos deixado professores muito satisfeitos pelo nível que eles têm atingido. A gente sabe, tem certeza, que estamos criando profissionais de alta qualidade. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, vamos conversar com um aluno, ex-aluno formado pela universidade e com um aluno do décimo semestre de arquitetura. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho